Oi, amores do canal do meu YouTube, tudo bem com vocês? Hoje, gente, vamos fazer um vídeo mostrando pra vocês alguns lookzinhos que deixam a teta mais avantajada, tá? Gosta desse tipo de modelo? Você pode copiar o modelo pra sua esposinha ou, se não, mulheres que estão assistindo do meu Brasil. Eu indico pra vocês esse tipo de modelo de brusa. Você fica procurando um modelo de brusa que deixa um decote bem bonito. Então eu vou apresentar pra vocês algumas brusas que deixam o decote bem bonito, que eu mandei até fazer. Gente, eu vou colocar a câmera mais perto. Peraí. Peraí. Vamos dar continuação ao vídeo. Acho que fica melhor que eu fique mais grande. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu estou... Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar o meu presente, tá? Temos até caixinha. Olha só. Então, gente, olha que linda que chegou pra mim. Tá fluindo a coisa aqui, ó. Presentinho. Vou deixar marcada a loja aqui, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Se você ainda não escolheu o presente da sua namorada, ó, vou indicar uma loja de calçado pra vocês, tá bom? Deixa eu guardar, né? Só um pouquinho, gente, eu coloco aqui na escola. A gente começa a olhada. Gente, vocês viram o cenário que eu arrumei pra vocês hoje? Olha só, coloquei até a luzinha. Nunca fiz assim, né? E, gente, vocês estão comigo? Então, amores, eu tenho essa roupa aqui. Já tem foto dela lá no Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse look. E fala lá pra mim assim. Vim do YouTube. Gente, já tá postado no Instagram a foto desse look aqui. Amei também. Já tem uns dias que eu tenho ele, só que eu quase nem visto. Foi de uma festa que eu fiz da... Das Damascena. Da minha primeira festa. Aí eu comprei... Eu que comprei esse look. Esse look não foi de parceria, né? Eu comprei ele lá na 44. Foi das minhas primeiras festas das Damascena. Agora, gente, não pode mais fazer festa, né? Que vocês estão ciente, né? Que é que tá acontecendo com o mundo. Espero que meus seguidores todos estejam bem. E estar junto comigo esperando essa pandemia passar pra gente poder passear, né? Porque eu vou te falar pra vocês, gente. A gente não pode nem sair de casa mais direito. Pra sair de casa tem que sair de máscara. Não esqueça, tá bom? Usar muita máscara. E ver se não come exageradamente. Que agora a gente não pode nem malhar, né, gente? Então, cai entre nós. Vamos tomar cuidado. Então, vou mostrar pra vocês algumas brusinhas minhas. Gente. Ai, ai. Sempre é assim nos meus vídeos. Sempre tem um pra fazer barulho. Você já tá acostumado com isso, né, gente? Então, meus amores. Não esqueçam de deixar o like no meu vídeo. Se vocês deixarem o like no meu vídeo, eu vou entender que vocês estão gostando do meu vídeo. Agora, se vocês não deixarem o like, eu não vou entender que vocês estão gostando. Tá bom? Então, assistam meu vídeo aí, gente. Pra eu entender que vocês estão gostando do meu vídeo. Tá gostando do conteúdo. Aperto o dedo no like. E deixa um like pra mim. Tá bom? Aí eu vou entender que vocês estão gostando do vídeo. E o que vocês acham do meu novo visual? Meu cabelo assim. Agora eu tô usando ele assim. Tá cheadinho, gente? O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários falando o que vocês acham do meu cabelo. Não dá pra ver de coça. Peraí que eu vou mandar alguém pegar a câmera. Com o cabelo. Aí, gente. Olha o jeito que ele tá atrás. Ele tá todo volumoso. Agora eu tô usando ele assim. Só desse modelo. O que vocês acham? Vocês estão gostando do meu cabelo assim? Só tô usando ele assim agora. Tô usando cabelo encaixado. Você vai ter que me aguentar. Agora eu de cabelo encaixado. Agora eu tô usando só cabelo encaixado. Então, meus amores. Bora continuar o vídeo. Já mostrei meu cabelo pra vocês. Agora eu vou mostrar os looks pra vocês. Que eu gosto. O modelo que eu gosto. Que deixa... Parecendo que a gente usa silicone. Tá? Vou mostrar pra vocês agora. Essa brusa também. O modelo dela aqui. Ó. Da essa volta boa. Que eu também gosto. Vou mostrar. Então, meus amores. Vou pegar um look ali. Que eu deixei ali. E eu vou vestir o primeiro. Que dá pra me usar. Que é o shortinho que eu tô. Tá bom? Se liga. Então, gente. Eu deixei aqui. As roupas. Primeiro eu vou vestir essa aqui. Esse modelo de brusa. Faz o modelo oval. Peraí que eu vou vestir ela pra vocês. Dá pra mim usar até com esse short aqui. Se eu quisesse, né? Pra vocês. Eu tô no puxando. Que a brusinha bonita. Aí ela deixa esse... Círculo aqui. Porque junta essa região aqui. Fica ótimo. Aí fica parecendo que você tem... Silicone. Silicone. Então, gente. Eu vou escolher outro modelo de brusa. Vocês vão falar pra mim. Qual que é o modelo de brusa que vocês gostam. Tá bom? Vocês vão... Aí eu vou colocar essa agora. Nesse modelo aqui. Então, amores. Olha pra vocês ver esse modelo aqui. Dá pra fazer até um vestidinho. Então, eu vou usar um vestidinho pra mim. Ah, eu vou mostrar a sainha dele. Só que ela é bem grande, longa. Vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Aí, só um pouquinho. Direito. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que ficou isso, tá? Olha só. Ó. Atrás. Nossa, acho que eu vou fazer uma foto pra vocês lá no Instagram. Que legal. Que lindo. Eu amei. Peraí, parece que a sainha tá no alto. Peraí, gente. Deixa eu arrumar a sainha. Não é essa que é a melhor, né? É daquele jeito. Ela mostra tudo. Não é daquele jeito. É assim. O que vocês acharam? Ficou maravilhoso. Eu gostei. Vocês, é esse aqui. Vou colocar ele lá agora pra vocês verem, tá bom? Esse é outro modelo aqui. Parece um biquíno, tá vendo? Aí, é o ombros aqui pro lado de baixo. Ele é um colão. Nem fiquei com o colão vestido pra vocês verem. Um dia eu mostro meus colões pra vocês. Aí, eu coloco esses. Hoje, nós tá mostrando as brusinhas. Então, aí, gente. Aí, fica assim, ó. Os dois lados pro lado de fora. Aí, dá uma ilusão que é bem redondinho. Vai pra vocês verem. Gosto muito desse modelo. Deixa eu mostrar atrás. Aí, ó. Tem uma tira. Tá vendo? Que ele é cruzadinho. Tem esses ferrinhos aqui, ó. Do lado. Assim. E atrás, né? A gente coloca ele. Amarra assim, nas fitinhas cruzadinhas. Nossa, eu gosto muito, gente, desse modelo. Muito mesmo. Vai pra vocês verem. Vou sentar aqui pra vocês verem. Fica bom. E aqui, parece que dá essa costura que elas fazem desse jeito. Dá um aspecto que a gente é mais pequenininha. Eu gosto desse modelo. Aí, gente, eu mandei fazer outro colão. Esse aqui é um colão. A parte de baixo dele é um colão. Aí, eu escolhi um no bão de xadrez. Num preto. E... Qual que é a estampa do outro? Não lembro a estampa do outro. Eu sei que eu tenho três. Mas, gente, deu um branco. Agora eu vou... Aí eu vou mostrar pra vocês o xadrezinho. Esse xadrezinho, ó. Esse xadrezinho aqui... Eu que escolhi esse. Eu que mandei fazer. Aí eu fiz mais três desses. Muito lindo. Gente, eu amei esse aqui. Então, gente, esse aqui eu que mandei fazer. Olha, tem aqui. Ela é bonitinha. Só que aqui já ficou mais maiorzinho. Mas, tá vendo? Ela é modelo de biquíni. É um colão com modelo de biquíni. Aí aqui faz a voltinha. Eu comprei as argolas. A argola aqui, ó. Eu comprei. Pra vocês verem em pé. Dá um aspecto que... Assim, esse modelo aqui faz a cintura. Pelo menos assim, eu acho, né? Não sei se vocês acham. Mas eu... Eu acho que faz. Então, por isso que eu mandei fazer. E nas costas dele... Só é amarrado. Tá vendo? A fita dele até curtinha. Não é grande. Nas costas. Deixa eu ver aqui, Doutor. Pera aí. Vou deixar o link do meu canal aqui. Pra vocês estarem acompanhando meu canal alternativo. Rubiano da Marceno 2. E eu vou fazer o vídeo pra vocês lá. Que vocês vivem pedindo aqui nesse canal. Não, gente. Não tem como eu fazer o vídeo que vocês pedem aqui no canal. Então, eu vou fazer lá no outro canal. Vou deixar o link aqui do canal. Pra vocês estarem seguindo o canal. Que vai ter vídeo lá. Do jeito que vocês ficam pedindo pra mim. Tá bom? Então, acompanhem lá esse canal. Que vocês vão gostar desse canal também. Tá, gente? Então, se você, mulher, gosta desse modelo de brusa. Deixa o seu like aí. Escreve embaixo aí. Que você também aprova a minha brusinha. Tá bom? Então, gente. Ó. Muito obrigada de vocês estarem aqui no meu canal. Ué. Tirou a calça. Tá horrível. Então, é isso, gente. Muito obrigada de vocês terem assistido esse vídeo até no final. Muito obrigada de vocês terem acompanhado eu aqui até no final. E não esqueça de deixar aquele like pra mim, tá bom? Deixa um like aí. Não esqueça de deixar aquele like, gente. Muito obrigada mesmo. Beijo. 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 Obrigado.